Aplausos Mangueira, por acaso, é a minha escola também. Então já me declarei logo. Sou charlatão, ladrão, ex-professor, ex-alvito, ex-doutor, ex-pós-doutor, mas eu estou agora aqui, presente, vivo, por enquanto, por super oferta limitada, chamada vida. E vocês também, e nós estamos nos encontrando pela primeira vez. Alguns são vítimas de incidentes, tipo o Vinícius e a Karen, errei o nome? Então está certo. Porque o terror de um ex-professor é errar o nome dos seus ex-alunos. E eu comecei com essa imagem, e essa imagem não está aí à toa. Essa imagem é o Morro do Castelo, em 1920. Vocês veem, parece até com o Morro da Conceição aqui perto. E, aliás, o Morro do Castelo, o Morro da Conceição, tem a ver um com outro. Por quê? A cidade do Rio de Janeiro começou no Morro. A cidade do Rio de Janeiro, no século XVI, eram quatro pontinhos de gente, de ser humano, que naquela época ainda tinha ser humano, né? Porque hoje a gente está virando ciborgue, né? Nós estamos sempre conectados a uma máquina. É que nem filme de ficção científica. Vamos lá ver os filmes antigos, que é isso, né? A pessoa precisa de uma extensão digital. Ela não é mais um ser humano, ela é um ciborgue. Então, nessa época, tinha quatro grupos de seres humanos, cada um em quatro morros. O Morro da Conceição, que ainda existe. O Morro de São Bento. Existe por quê? Porque tinha primeiro uma fortaleza militar lá, depois uma prisão eclesiástica. Por isso ele sobreviveu. O Morro de São Bento, que tem um mosteiro, por isso ele sobreviveu. E os dois morros que não tiveram tanta sorte, que foram arrasados, que foram eliminados da paisagem, não tinha militar, não tinha religioso, tinha quem? Tinha pobre. Esses dois morros foram tirados da paisagem do Rio de Janeiro, embora fizessem parte da sua história. É uma cidade tão desgraçada, esqueça esse negócio de maravilhosa, que o morro onde ela foi fundada, que foi o Morro do Castelo, foi impiedosamente arrasado para virar aterro. Ainda usaram a terra porque do pobre tudo se aproveita, não é isso? Então, esse era o Morro do Castelo. O Morro, que já em 1871, fala o Machado de Assis, as pessoas tinham medo de subir lá, muito antes da favela. Porque muito antes da favela existia o quê? Existia o cortiço. Bom, por que favela? Na verdade, favela é o nome dessa arvorezinha. Uma árvore de 3 a 5 metros, que é perfeita para simbolizar a favela, porque ela é extremamente resistente, ela sobrevive nas áreas mais impiedosamente áridas do sertão nordestino, ela tem espinhos, ela machuca, a sua presença incomoda. E esses espinhos são cáusticos. Se você for se esfregar na favela, se você se meter com a favela, você fica coçando e até se inflama. A semente dela, entretanto, ela serve de alimento para animais, para produção de óleo e para uma farinha que é rica em sais minerais e proteínas. Nada melhor como símbolo da favela do que a própria favela, do que a árvore favela. Do que esse ser vivo, favela. E a favela ganhou esse nome, o morro do castelo, em 1871, já era o que antes, o que depois vai ser chamado de favela, só não tinha esse nome. Já era essa região, habitada pelos pobres, mal vista. No começo do exército, o Jacó, duas senhoras da sociedade, começam a subir ao morro do castelo com o maior medo, para consultar uma cigana, para consultar uma cartomante. E o Machado diz, tem gente que já foi a Paris, Machado de Assis, em 1900 e pouco, há mais de 100 anos atrás, há 110 anos atrás, ele diz algo que é absolutamente válido para essa desgraçada dessa cidade do Rio de Janeiro. Não vou aqui louvar Rio de Janeiro, não, senhor. Deixo isso para o Dudu. Eu não sou o Dudu, eu sou o Machado. Eu ganho meu dinheiro honestamente roubando o tempo das pessoas. E trocando o tempo por essas baloseiras aí. Então, como é que surge? Como é que os lugares onde moravam os pobres, de preferência lugares altos, mas existem lugares banos também, começaram a ser chamados de favela? E aí é perfeita a origem. Por quê? Que a origem veio com um dos maiores e mais cruéis massacres da história do Brasil. Eu odeio da história do Brasil. Odeio. Odeio. Porque eu começo a ficar indignado. Eu pulo de canudos para o coronelismo, que na verdade já está metido. Eu falo das eleições na República Velha. Quando é essa hora, eu já estou babando de raiva, e raiva não é uma coisa boa, né? A gente deve roubar o tempo das pessoas assim, na moral, na tranquilidade, na paz. Então, eu vou evitar isso. Mas mencionar que foram quatro expedições, até que cinco mil soldados babavam de raiva diante de quatro combatentes que foram todos devidamente eliminados. E diz o Euclides, o segundo Euclides, o Euclides que escreveu Sertões, não o Euclides que fez o relato jornalístico. Esse ainda acreditava na República. Mas depois ele parou para pensar e falou, que República é essa? Que civilização é essa? Que massacra velho, massacra criança, corta a cabeça de homem, faz sumir prisioneiros que se entregaram. De que lado está a barbárie e de que lado está a civilização? Então, o nome favela surgiu daí. Era o Morro, onde os soldados acampavam diante do Arraial de Canudos. Por de lá que eles desfecharam a ofensiva fatal com as armas mais potentes da época, que eram os canhões Krupp. Esses soldados voltaram para a capital, que era o Rio de Janeiro, e, para avaliar, o governo deu cano neles. Diz que não podia pagar no momento. E eles disseram, mas como? A gente não tem nem onde ficar. Vocês vão pagar um hotel para a gente? Não. Sobe esse morro aí, esse tal de Morro da Providência, e bota as barracas de vocês aí em cima e fique esperando até pagar. Até a gente pagar. Eles foram lá para cima, montaram as barracas, de barraca virou barraco, e ali eles falaram, bom, a gente está aqui que nem estava no Morro da Favela, 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 e o Morro da Providência, porque foi a única providência, providência divina, não, mas a providência dos homens foi mandar esses caras para cima do morro. E outras favelas surgiram assim. A famosa favela de Mangueira também surgiu assim. Resolveram fazer a Quinta da Boa Vista, tinham um alojamento para soldado lá, um bando de preto pobre. Ah, tira esse alojamento. E eles vão para onde? Ah, sobe aquele morro ali. Eles subiram o morro e fizeram o morro de Mangueira. Engraçado, né? Depois o Estado fala, não, quero retirar as favelas, mas foi o Estado que colocou lá. Foi o Estado que mandou o pessoal subir. disse, ó, só tem esse lugar aí para você. Fica aí. Tá certo? Bom, como vocês viram a história do Brasil, ela me inflama, infelizmente. E aí ficou o nome, Morro da Favela, e todas as outras. Ele ficou tão famoso, foi tão temido, que as outras começaram a adotar essa grife, a ser adotado para ela. Mas isso demorou um tempo. Até a década de 20, você falava morro de Mangueira, mas não falava só favela de Mangueira. Mas depois o medo foi aumentando, o medo foi aumentando, o medo foi aumentando, e aí começou a ser tudo favela, esse fantasma da cidade do Rio de Janeiro. Que é por acaso da onde vêm as coisas interessantes da cidade do Rio de Janeiro, como o Sampa, por exemplo. Ora, a favela, na verdade, ela herdou o medo que já havia dos cortiços. Talvez alguns de vocês são professores. Quantos são professores aqui, por favor? Pode deixar, não haverá represálias. E vocês podem pegar o cortiço do Aloysio de Azevedo, e no cortiço ele fala da raiva, do ódio velho, que havia entre a polícia e os moradores do cortiço. A polícia, literalmente, entra no cortiço, metendo o pé, não na porta, mas no portão. Desculpa, Matheus, não era para você, tá, querido? Então, aqui, os dois marujos, meus companheiros de barco, o Matheus Yuki e o Matheus Guzmão. Então, se eles filmarem vocês, fotografarem, eles são gente boa, tá? Só vão colocar lá no Facebook, mas não vai ter nenhuma legenda desonrosa para vocês. Depois eu vou falar, a gente vai colocar isso em uma página, para vocês acessarem sobre favela e tal. Então, a favela, ela herda a relação que o cortiço tinha com a cidade. Uma relação de ódio. E com a principal e única autoridade da cidade que ia lá, que era a polícia. E que, basicamente, até a década de 80 do século passado, era igual com as favelas. A única autoridade que ia na favela era a polícia. Ah, você está exagerando? Não. Light? Não ia lá. Companhia de gás? Não ia lá. Urbanização? Não ia lá. As pessoas botavam o nome que quisessem nas ruas. Favela, literalmente, não gostava de muitos mapas da cidade até a década de 80. Claro. Era um lugar irrelevante. Apenas morava lá o pessoal que faz a cidade do Rio de Janeiro se movimentar. Os trabalhadores. A favela nada mais foi que uma solução para o problema da habitação. Você não paga um salário decente, eu vou dar um jeito de sobreviver. O cortiço era um dessas coisas. Um desses lugares. E elas herdaram as favelas todos os preconceitos acerca dos tipos de habitação populares existentes, como o cortiço e como as casas de cômodo. Era lugar de gente violenta. era lugar de gente suja. Era lugar promíscuo. Era lugar irracional. Era lugar marcado pelo desregramento total e completo, onde o pessoal fazia festa o tempo todo, tomava cachaça o tempo todo. É engraçado que se você pegar esses elementos, você olhar lá o tal do Gobinô, que foi um conde fajudo que veio visitar a gente durante o Segundo Império, e que dizia que no Brasil só tinha um único homem, o Dom Pedro II, porque era louro de olhos azuis. O resto era um bando de macacos. Ele dizia que era macaco mesmo. Mas ele, contraditoriamente, como assim todos os homens e mulheres que já passaram pela face da terra, ele se apaixonou pela mulher do macaco. O macaquinho ficou chateado, resolveu matá-lo e ele pediu o abrigo ao Dom Pedro, entrou no primeiro navio e sumiu e, graças a Deus, nunca mais veio para o Brasil. Ele dizia que o Brasil ia acabar em 90 anos, porque a população ia se misturar, ia dar um negócio proibido chamado mestiço, fraco de alma, fraco de corpo, e que em 90 anos ia acabar. O senhor combinou. O senhor estava errado. Não acabou. Somos 203 milhões de macacos para atazanar a sua memória, inclusive esse macaquinho aqui, que vai citar o olho para o senhor aqui de forma absolutamente desonrosa. Ele se dizia descendente do deus germânico Otin. Mas era um conte falsificado. Enfim, que nem horário eleitoral. Quase tudo, 171. Se vocês pegarem, então, as características que se atribuiu ao cortiço, se atribuiu à favela, vocês vão ver que são as mesmas características que esse combinou, que escreveu um ensaio sobre a desigualdade das raças, que explicava todo e qualquer desaparecimento de uma civilização por conta da mistura das raças, são atribuídas por ele ao negro. Então, falar de favela é falar de questão racial desde o início. Falar de cortiço é falar de questão racial desde o início. Você pode falar morador de comunidade, se você preferir, que é para inglês ver, que é para o PP ver, você pode falar morador de favela, você pode falar morador de comunidade carente, né? Na prática, no imaginário, o inconsciente é só que nem um, a nossa mente, é que nem um iceberg. Tem um nono para cima, que é o inconsciente, e tem oito nonos para baixo, que é o nosso inconsciente, que é o nosso imaginário. No nosso imaginário, eu falei em favela, eu pensei em preto e pobre. Não tem outro jeito. Eu sei que tinha um primo meu, chamado Marcos Alvito, que foi fazer trabalho de campo em Acari. E quando ele chegou em Acari, ele estava com um grande poeta, um griô de Acari, chamado Delei de Acari, que estava servindo de guia e de escudo para ele, né? Porque, pô, o que aquele branco estava fazendo lá? Inclusive, o Marcos Alvito descobriu que ele tem cara de policial civil, que é a coisa mais saudável, né? Para ter quando você passeia pelas favelas da cidade. E aí, ele viu uma moça loura, de olhos azuis, e falou, o que que essa moça está fazendo aqui? Como o que que está fazendo aqui? Ela é a filha do dono da padaria, nascida e criada aqui. Aí, o meu primo viu revelar-se para ele todo o seu racismo, toda a associação que ele fazia entre favela e questão racial. E que estava ali, um pouquinho embaixo da pele. Quer dizer, se ele visse 300 mil históricos sociologicamente negros dentro da favela, ele não se espantava. A primeira loura que ele viu não podia ser favelada. Que, aliás, é um termo que eu odeio, porque é adjetivação. Quem não é favelado, então, é asfaltado? Já ouviram falar asfaltado? Da mesma maneira que a gente fala negão e não fala brancão. Por quê? Porque negão corresponde ao estereótipo do Gominô, que diz que o negro é marcado pelo excesso de força. Ele é um animal. Ele não tem a plena racionalidade. Ele não pode ter nem mesmo religião, porque a religião dele é fetichista, é irracional. É marcada só pela ideia de mágica. Ele não pode entender a ideia de Deus, por exemplo. Então, o Gominô, infelizmente, ele morreu, mas as ideias dele estão vivas. A cada vez que um jogador de futebol é chamado de macaco dentro de campo. Vamos para a primeira música, porque esse negócio aqui já está começando a ficar muito pesado. Alan, som na caixa, por favor. Patuque na cozinha. João da Baiana. No amor de canta de gomba, não é por ter medo, não. Na cozinha, muita gente segura e não dá uma operação. Patuque na cozinha, assim a não quer. Um caduque no patuquinho que me enlouqueira. Patuque na cozinha, assim a não quer. Mas a do patuquinho que é melhor. Então, não bolha na pombuca, não me faz jogar. Seu braço tem que comer que vira um olhar. Patuque na cozinha, pra nem uma febola. O branco com o senhor me deu matar a pombula. Deixe a pombuca, na batata. O branco com o senhor me deu matar um bolado. Peguei no paladio pra medir a farinha. O branco com o senhor me deu matar o brancinho. Só não bolha na pombuca, não me faz jogar. Seu braço tem que comer que vira um bolado. E o patuquinho na cozinha, não quer. Um caduque no patuquinho, que me enlouqueira. Patuque na cozinha, se me enlouqueira. Um caduque no patuquinho, que me enlouqueira. Bom, essa música é do João da Baiana. E João da Baiana, né, ele era o único filho carioca de Tia Prisciliana de Santo Amaro, lá no Recôncavo Baiano, onde praticamente o Brasil começou. Onde a gente teve pela primeira vez essa mistura de branco, preto de todas as nações, índio de todas as tribos. E, obviamente, né, muito chicote, muito estupro, mas também música, que ninguém é de ferro, diversão, sexo proibido da senhora com negão, enfim, todas as contradições que marcam maravilhosamente esta nossa terra de Pindorama. Quer dizer, melhor chamar de Brasil mesmo, porque era simplesmente um produto para exportação, de exploração, porque Pindorama é um sonho. A gente ainda não construiu, ainda está para construir. Mas o João da Baiana, ele era muito interessante, por quê? Porque os avós dele eram africanos, tinham sido escravos, e tinham uma casa de venda de artigos religiosos, ali perto da Praça 15. Então, imagina, os avós dele conheciam tudo quanto era nação africana, tudo quanto era tipo de tradição religiosa, de origem africana, que elas eram várias. E o menino João, de vez em quando, estava lá. E ouvia, né, aquelas conversas, ouvia falar da abolição, ouvia falar do tempo da escravidão. Só que, quando virou para a república, o couro, o meu. A república tinha ódio. A república, repito, a primeira república, ela tinha ódio dos pretos. Ela tinha ódio do candomblé, ela tinha ódio da capoeira, ela tinha ódio do samba. Quantas vezes o pandeiro do seu João não foi rasgado pela polícia, né, antes, durante e depois dele tomar o couro. E o João, que não era bobo, ele faz uma música tinhosa, uma música que parece até um jongo, em que você fala uma coisa, mas, na verdade, o significado está oculto. O samba herdou muito do jongo, dessa malandragem do jongo. Antes do sambista ser malandro, o jogueiro já era malandro no tempo da escravidão. E ele, na música, ele costura batuque na cozinha. Olha só, o título já é um primor de ambiguidade. Porque batuque era o termo antigo do século XVIII, uma cerimônia que era misturada de candomblé com samba. E é engraçado que o Gregório de Matos, que está furioso com isso, fala que os brancos já iam no batuque no século XVIII. O mesmo branco que mandava proibir o batuque, ia secretamente no batuque, beijar a mão do pai de santo, da mãe de santo, e pedir ajuda, não é? Pra saber se ia conseguir um amor de volta, ou pela primeira vez, e coisa do gênero. Porque, no final das contas, é tudo ser humano. Uns, um bocado desumanos, mas, mesmo assim, seres humanos. E ele, na malandragem, ele coloca a palavra batuque. Vejam bem, que, se vocês olharem, a palavra samba não aparece aí. Cozinha, tá? Era um lugar de encontro num cortiço, ou numa casa de cômodos. Aliás, na casa de cômodos, no cortiço, não, cada um tinha a sua cozinha. Mas, na casa de cômodos, que eram casas antigas, onde, antes, em cada um daqueles quartos, agora, morava uma família, ou morava um casal, ou morava um homem, normalmente, só um homem solteiro, que trabalhava, a cozinha era um lugar que todo mundo se reunia. Então, essa música, o que é? É, na verdade, ele conversando com o comissário e dizendo, olha, eu não moro na casa de cômodos. Não é por ter medo, não. Ele não tem medo, ele está dizendo que ele é um homem. Mas, ele já está dando a dica. A casa de cômodos é aquele lugar temido. É o lugar do medo. Por quê? Porque é o medo que o homem branco tem do negro. Do histórico sociologicamente negro. Por quê? Porque o homem branco dormiu mais de 350 anos pensando, porra, se esses negros se levantam e resolvem cortar a minha cabeça, hoje eu estou fudido. Pode falar fudido aqui? Não, acabou. Mas está de manhã, vocês gostam, preferem a manhã, né? Também, gosto muito de manhã, a gente tem mais força. O motor 5.3 funciona melhor de um ano que a noite. Isso não é um convite, é só um... Ele está nos situando. É uma casa de cômodos. Não é por ter medo. Tem muita gente na cozinha. Cozinha também. Saúde. Cozinha também é utilizado, há muito tempo, como lugar do negro. Porque o negro ficava na cozinha. Ainda hoje, vocês vão no restaurante do Rio de Janeiro, vocês só encontram o negro na cozinha. Você não encontra o negro como cliente, que não tem dinheiro para pagar. Se for, é um pagodeiro, é um jogador de futebol. Você vai perguntar de que conjunto de reggae você é? Você é um preto, está no restaurante da Zona Sul, caro? O que você está fazendo aqui? Você não encontra o negro como garçom? Imagina se o negro, aquela mão suja do negro, vai servir um branquelinho de Zona Sul. Ele vai ter aquela impressão que aí vem do inconsciente de que está sujando, mas ele não sabe que foi a mão negra que fez a comida lá dentro. E a faxineira provavelmente é negra também. Eu não estou falando da época do João da Manhã, eu estou falando de hoje, aqui e agora, nesta porcaria dessa cidade do Rio de Janeiro. Continua, continua. Está certo? Então, a cozinha, esse nome é muito negro. A cozinha é o lugar do negro, é o lugar subalterno, é o lugar onde mais se trabalha, é o lugar mais quente, é o lugar mais desagradável, mas é o lugar também da brincadeira, né? É o lugar da fofoca, da recriação, onde muito samba nasceu. Na cozinha tem muita gente que sempre tem apelação, ele usa todo o linguajar eufemístico, característico do malandro, né? A apelação, na verdade, é bafafara, turumbamba, confusão, pancadaria, discussão. E aí ele vem, claramente ele mata, batuque na cozinha, sinhar não quer. Como assim sinhar? É casa de cômodo e tem sinhar? O que ele está fazendo? Um malandramente, ele está gingando para um lado, república, para o outro lado, escravidão. Para um lado, república, para o outro lado, escravidão. Ele está dizendo, a república está tratando a gente que nem o senhor de escravo tratava antes. Batuque na cozinha, sinhar não quer. Sinhar, república, não quer batuque. Por causa do batuque, eu queimei meu pé, eu fui preso por vadiagem, que a república começa maravilhosamente bem. Todos os juristas que dizem entender da lei, eu não entendo nada da lei. Também não entendo nada de justiça. Embora seja filhinho de papai jangou. Eu não entendo de justiça, porque quanto mais eu olho para esse mundo, mais menos eu entendo de justiça. Eu queria ver a justiça pelo menos uma vez para poder entender o que ela é. não é? Então, queimou o pé, a república começa como? Os juristas dizem que a constituição é a lei máxima. Eu não tenho que começar do máximo para depois ir para o mínimo? Então, teria que começar com a constituição para depois ir para outras coisas. mas a república brasileira, por isso essa nação tem uma história tão maravilhosa, sábado de manhã, ninguém merece, né? Que a gente não começa com a constituição, a gente começa com o código penal. porque antes, né, dos convidados entrarem na nossa casa, a gente tem que fazer o quê? Tem que prender os animais, não é isso? O nosso bulldog para não morder ninguém. Então, prende os animais primeiro. Por que a lei da vadiagem? Porque só se acreditava que aquele ser preguiçoso que era o negro só ia trabalhar se fosse obrigado a doar. Antes tinha chibata, tinha monjinho, tinha uma série de instrumentos que estão aí em cima, que estão aqui no quinto andar. Se a gente sair aqui, a gente vai para a exposição e vai ver esses instrumentos pendurados. Tem a palmatória, que é mais leve, era só para brincar, uma repreensão assim, né? Botou muito açúcar no café, qualquer coisa do gênero, tá? Agora não, eu tenho que prender o negro e obrigar ele a trabalhar. Eu posso botar ele na marinha e ele é obrigado a ficar 18 anos na marinha. Eu estou falando da república. Estou falando do pós-abolição. Se obrigava um homem livre a ficar 18 anos na marinha. Ele não podia casar. E ele era chicoteado como se fosse escravo. Estou falando da república, estou falando do pós-abolição. Por isso teve a revolta da chibata, né? Que virou uma música gloriosa, do Aldir Blanc, que é o mocho, tá? Mas que nós não vamos tocar aqui. Então, qual é a situação dessa música? A situação dessa música é que, para resumir muito, que eu sei que meu tempo já está estourado muito antes de estourar, o branco quer tudo, não é isso? O branco quer tudo. Ele vai na cozinha para ver a cebola, o branco está de olho na crioula. Ele deixa a cebola, pega a batata, o branco está com ciúme da culata. Ele pega no balaio para medir a farinha, e o branco está com ciúme da branquinha. Mas onde é que o bicho vai pegar? Literalmente, o bicho vai pegar. O bricho, que é esse preto, vai pegar. Onde é que o bicho vai pegar? Alan, segunda parte. Eu voltei na cozinha para tomar café, o branco está com o olho na minha mulher, mas comigo eu até venho da desarmonia, e como que é direto para a delegacia. Só começaram por dizer um arco e beijo, essa casa é de fome que dá para o inglês, que bicho é o doido, que dá para o inglês, que dá para o inglês. Mas o batuque na cozinha, a cozinha não quer, por causa do batuque eu quero melhor ter. O batuque na cozinha, a cozinha não quer, por causa do batuque eu quero melhor ter. mas sou comissário, eu sou com a ração, eu não moro na casa até a vida.